Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente como que você deve se comportar quando os gráficos se contrariam. Muitas vezes você vai olhar para o gráfico semanal, por exemplo, de qualquer paridade, e aí você vai perceber ali um gráfico de alta, e possivelmente no gráfico M15 você vai ver um gráfico de queda, ou muitas vezes você pode olhar no gráfico H1 e identificar um gráfico de alta, no M15 está um gráfico de queda, e só porque está um gráfico de alta no tempo maior, possivelmente você vai ficar com medo de operar. Então no vídeo de hoje eu vou explicar para você exatamente como que você deve se comportar quando acontecem esses padrões. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Bom, eu tenho um exemplo aqui no gráfico do Shaw SD, o mercado chegou no 24,24.56, que era exatamente 50% da expansão anterior, e se você olhar para o gráfico aqui, você vai ter exatamente uma tendência de alta. Eu costumo dizer o seguinte, quem opera a FIMATE acaba enxergando a operação contrária antes que todo mundo. Tipo, num gráfico de alta você vai ter coragem para vender antes que todo mundo. Num gráfico de queda, você também vai ter coragem de comprar antes que todo mundo, porque você vai enxergar a compra primeiro do que todos. E na venda a mesma coisa. Olha para esse gráfico aqui, você vai olhar para ir todo branquinho, praticamente todo verde, praticamente aqui. O mercado chegando perto da região de 50%, por isso que eu faço aqui as marcações do macro. Todas as regiões aqui são importantes. O 50% do Shaw SD geralmente é uma operação de correção, não reversão, porque tem diferença. Tipo, no semanal, aqui eu estou no gráfico semanal, no semanal pode ser uma correção, porque se ele vier até o 23,04 e depois no 22,45 aqui, é só um pullback de correção. Para baixo já inicia uma reversão ali, beleza? Mas até essa região aqui, geralmente é só uma correção. Lá no gráfico M15 você vai conseguir identificar uma reversão nessa região. Então, eu estou sempre de olho, eu utilizo isso para quê? Não opere contra a tendência fora das regiões importantes, entendeu? Principalmente que você é iniciante. Eu consigo operar em qualquer canto, porque eu vejo muita coisa. Eu criei a TEC, estou 23 anos de gráfico. Agora, você que está começando agora, mapeie ali algumas regiões para você poder operar contra a tendência, entendeu? Sempre tente operar a favor da tendência. Então, olhando para esse gráfico aqui, todo verde, pouquíssimas pessoas teriam coragem de vender ali. Então, o gráfico do Shao SD, ele ali tem um gráfico em alta. Então, é uma tendência de alta bem clara, inclusive uma vela de alta já batendo ali nos 50%. Ali vai gerar grande dúvida, o mercado vai romper a região e vai buscar finalmente o 24,88 ou o mercado vai retornar e realizar o pullback. Aí entra um pouquinho também do histórico que eu tenho com a paridade. Eu acompanho a paridade tem 4 anos. Então, assim, para mim é muito mais fácil entender que, porra, quando o mercado rompe um canal, chega no seu próximo 50%, o Shao SD tende a corrigir ali, entendeu? E ele tende a corrigir até 50% do canal anterior. E a gente está falando de bastante ponto aí. É, mais de 12 mil pontos. E assim, ali a gente consegue perceber o gráfico em alta. Lá no M15, você vai identificar exatamente o princípio de uma reversão. Esse padrão é identificado no gráfico micro, entendeu? Lá você vai entender o padrão de reversão. Eu vou mostrar para vocês no M15. O que vai acontecer aqui? O mercado vai lá no gráfico menor, ele vai dar uma paradinha ali, vai perder o canal de referência e a zona neutra, vai indicar o início de uma reversão no M15. E aí no M15 vai começar uma tendência de queda. Essa tendência de queda aqui, como vocês podem perceber, ela tem aí pontos que ela pode buscar, entende? Então, 23,68,32. É uma região que pode buscar, que é só um pullback. Como eu tenho um histórico de mais tempo no Shao, né? Eu já sempre acredito que ele pode ir no 50% do canal anterior. Então, ele iria lá no 23,04,20. Porra, ele vai lá no 23,04, geralmente ele tende a corrigir até lá, a gente pode acreditar nas vendas até lá. Então, lá no gráfico menor, por algum momento, você vai pegar o gráfico assim, ó, em queda. Tá ali o gráfico em queda no gráfico menor. Você vai olhar para o gráfico maior como esse, né? E vai ficar com medo de vender, porque você vai falar, porra, lá é alta, como é que eu vou vender? Só que no gráfico menor, em cima dessa linha aqui, ó, em cima do 24,56, bem em cima dela lá, o mercado fez esse padrão, ó. Ele veio na alta, acompanhando essa pernada aqui do semanal. Ele chega na linha, faz o padrão ali de reversão, canal de referência, zona neutra, perde os dois níveis e ali começa a queda. Ou seja, para quem opera técnica e identificou a linha importante antes de tudo, porque essa linha, toda semana eu estou trabalhando com as mesmas linhas, então não é novidade para mim. Quando ele perde dois níveis aqui, ó, aqui no gráfico semanal eu só vou ter vela verde. Só que no gráfico menor, eu já é uma região que eu começo a acreditar na venda antes que todo mundo ali. Porque tem gente que está esperando cruzar a média móvel, entendeu? E aqui no meio do caminho, ó, quando ele está no meio do caminho ali, eu ainda continuo acreditando na venda, porque eu tenho as regiões de pullback. 2368 e 2304. O que eu faço? Enquanto o mercado está buscando essas linhas, praticamente eu estou ali acreditando na venda até as linhas. Roupeu? Diminuo confiança em venda quando chega perto. Se botar dois níveis, aí eu tenho aqui no caso, ó, como chegou já no 2324 aqui, está vendo, ó, o preço chegou no 2324. As melhores operações que eu fiz já veio lá de cima, entendeu? Lá de cima. Quando ele está chegando próximo do 2304, eu paro de confiar na venda, fico ali ligeiro, não estou vendendo mais, entendeu? E se ele volta a partir dali dois níveis para cima, eu já começo a confiar na compra, porque é uma região que ele tende a buscar e fazer o pullback. Então aqui, por exemplo, ó, você tem aqui uma confluência, né? No gráfico semanal, ele já está em alta, ele chegou no ponto de pullback, na máxima do pullback. Dali ele tende a retornar, tendência de alta. Lá no M15 volta a entrar também no ciclo de alta. Então ali os dois tempos grafos começam a se conversar. Eles vão entrar em divergência, em situações contrárias, somente em regiões aqui importantes do gráfico semanal, entendeu? Então é ali que você deve acompanhar. Tipo, ah, chegou lá no 2424, ali ele pode começar a ter um movimento contrário no M15. Mas no gráfico semanal ainda é uma alta. Quando você vê que ele está corrigindo, ó, você sabe até onde pode ir aquele movimento de queda que está no M15. E quando chegar na região, é importante, lá no M15 vai te mostrar essa virada e até onde ele pode ir. Perfeito? Olhando isso no gráfico menor, olha lá, ó, bateu na linha, tá vendo? Gráfico diário. Bate na linha, né? Pé de força, já veio perdendo a mínima, ó. Se você fatiar isso aqui pro H4, ó, olha o H4 aqui, ó, chegou ali e deu um fireman de lateral, tá vendo? Ele rompeu. Por isso que eu diminuo compra, as melhores compras viram lá de baixo. Não dá pra aumentar a confiança em compra aqui perto da linha, entendeu? Você pode pegar esses fundos aqui, ó, quando você já está satisfeito com a operação, né? Você pode pegar esse fundo aqui, ó, projetar ele pra cima e falar, cara, eu não vou comprar na linha preta ali, não. Porque eu tenho que esperar quebrar o padrão de cima, porque o mercado tende a lateralizar ali e voltar. Então eu utilizo essa lateral que tem aqui, ó, entendeu? Perto da linha e projeto ela pra cima. Aí eu falo, beleza. Fechou vela pra cima dela, eu continuo acreditando na compra. Tá vendo? Voltou dois níveis, pô, ali eu vou começar a acreditar na venda. Ninguém no mercado vai estar acreditando em venda aqui, ninguém. Só quem opera a fireman. Entendeu? Dificilmente alguém confiaria na venda ali. Até porque você fala, ah, vou vender ali, eu ficava falando, você é maluco de vender ali. A única coisa que faz a gente vender ali é linha importante, uma linha histórica, não tem nem por que eu não acreditar na reversão ali. Movimentos históricos que já aconteceu no chão, toda semana eu acompanho a mesma coisa, entendeu? Eu faço a mesma coisa toda semana. Então eu sei que tá numa linha histórica. Ele tende a corrigir aqui, ó, entendeu? Caiu, né? Então ele tende a olhar no 2304 como veio, ó. Chegou perto, ó, diminui a confiança em venda. Entende? Pega a linha lá, ó, tá vendo, ó. Quando o mercado mostra esse padrão numa linha importante, ele tende a mostrar esse padrão em todas as linhas importantes. Presta atenção. Olha aqui embaixo, ó. Ele respeitou certinho, ó. Ele rompeu ali, fez o pullback abaixo, ó. Ó. Ele rompe, faz o pullbackzinho abaixo, ali ele respeita certinho a linha e volta a cair de novo pra baixo, ó. Só esse movimento aqui já é um movimento de confiança em venda. Entendeu? Ah, aí tá chegando aqui, ó. Diminui a confiança em venda. Pega a linha de novo aqui, ó, joga pra baixo, ó. Tá vendo? Não opera. Só vai operar quando houver fechamento de venda. E eu já vou falar pros iniciantes aí que é o seguinte. A quebra aqui, ó, tem muito menos chance de acontecer ali o que vocês chamam de falso rompimento do que aqui. Porque aqui sempre vai acontecer um ruído. E eu poderia cobrar caro pra passar pra vocês a informação que eu tô passando aqui nesse vídeo. Eu tô passando de graça. Não deixa só o like aí, entendeu? Porque você vai pagar qualquer custo no Brasil aí e os caras não vão falar o que eu tô falando aqui. Não vai falar nem de perto. Ali é uma região que vai acontecer esse ruído, entendeu? Quando acontecer ali é sempre uma dúvida, né? Se ele pode voltar ao contrário. E numa linha importante dessa tende a voltar ao contrário mesmo. Então você pode usar como trava aí, né? Essa região importante aqui, que eu chamo padrão família de lateral. Projetar ela em todas as linhas importantes. Tá? E aí a partir dali você evita. Aqui, por exemplo, eu já tinha o início de uma possível compra. Tá vendo? Tá vendo? O mercado projetando pra cima. Ele perde ali dois níveis. Se eu tô comprado aqui, por exemplo. O stop tá fora. Não tem nem por que eu sair. E aí se você voltar ao tempo gráfico, você vai vendo todo esse movimento também em escalas menores. Entendeu? Ficou bem claro pra vocês o seguinte. É possível operar com relação contrária ali do tempo gráfico. Entendeu? Então se você tem um gráfico de alta e tem um gráfico em queda lá no M15, não precisa ficar com medo de vender. Porque se você tiver com a sua marcação muito bem feita, você vai entender aonde que ele pode estar buscando. Que pode ser um pullback. Entendeu? O problema é quando você opera cegas e não entende um pouquinho do que eu falei aqui nesse vídeo. Deixa o like aí, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Vamos que vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho